Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou na reportagem bem especial, é aqui no Avencal, Correia Pinto, na Serra Catarinense. Que tem aqui, mostrando a seca, mostrando essa belíssima paisagem que tem aqui no Avencal. Esse aqui é o Seu Rios, que é o proprietário do terreno. Olha só, gente. Ô, Dalmedinho! Olha, daqui no rio, aqui no Despenhador vai dar uns 300 metros, mais ou menos? 30 metros. Daqui no rio, daqui na água? Dá. Dá uns 300 metros. Ah, não, eu acho que é um pouco. Sentir pouco, 200. Olha só, gente, que coisa mais linda esse lugar aqui. Aqui, na verdade, ele dá um ponto turístico, né? Se você tem problema... Não, problema não tem, graças a Deus. Olha só, misericórdia. Olha só, pessoal, o lugar que eu venho para mostrar para vocês o canal aí. E deixa um like aí na confiança. Deixa, se inscreve nesse canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo nesse estilo. Muito lindo aqui a vista, né? Ponte para nós quem que é o senhor. Eu, o Vilso França Ribeiro. O Vilso França Ribeiro. O senhor é o proprietário dessa terra aqui, né? Ó. O que o senhor sente quando vem em cima dessa pedra aqui? Ah, eu me sinto vitorioso, assim, é que ele pega um ar. E é verdade, pega um ar por mês. Só que eu sinto medo porque é muito alto. É, eu também. A gente, o pessoal, vou virar mais uma vez aqui, daí eu não vou mais olhar aqui. É, ele vai dar, até na água lá vai dar uns 200 metros, tranquilo. Mas é um... É, de vitorioso. O senhor se criou na beira do rio, no caso? Deve, fora fora fora. De fora fora. E o senhor nada? Sabe nadar bem? Sabia. É, pois é, dizem que o pessoal que mora perto da água, sabe, né? É bom nadador. É, eu era muito nadador. Bom nadador, bom pescador. Eu caia até lá embaixo, onde eu moro lá. Deixa eu ficar pra cá, não vou ficar muito de costa com esse negócio aqui. Eu caia, me jogava na água, dava uma ponta, atravessava do outro lado do rio, só batia o pé no barranco e virava de volta. E hoje eu sonho que estou fazendo isso, mas não me aceito, me jogar na água. Eu nem sei, eu sei nadar. Tem respeito, tá, né? Tem respeito. Tem que ter respeito, tem que ter respeito. Porque a natureza, ela é muito forte, né? Então vamos voltando aí, que nós, eu vou prozeando com o senhor e nós vamos andando de carro. Vamos fazendo um tour hoje na caminhoneta do senhor. E aí o senhor vai me mostrando, vai me contando umas histórias. O senhor estava falando da natureza, quer ver, vamos entrar dentro do carro aqui pra escapar do vento. Pessoal, vou dar mais um giro pra vocês aqui, ó. Pessoal, o seu Vilso vai levar a nós pra fazer uma filmagem de uma pedra que é um chapéu, sabe? Um lugar muito bonito. Pois é, nós estava falando, seu Vilso, da natureza, né? Sim. Que a gente não se deve brincar com a natureza. Eu não facilito. O senhor estava contando que recentemente o senhor teve uma experiência de um raio, né? Que deu num gado, né? Conte pra nós como é que foi isso. Pois é, um dia desse, a gente veio aqui nesse terreninho daqui. Chegando aqui, eu vejo aquele gado deitado na beira da cerca e os terneiros berrando, fui lá. Um touro, P.O. porinho, duas vacas de cria e um terneiro lá. O touro foi de estourar a cabeça dele com aquele raio, né? Coisa triste. É, então... Tem juízo na época ali de vinte e poucos contos a gente tomou. Barbaridade. Então você veja bem que a gente precisa respeitar a natureza, né? É. A natureza, ela é muito forte, ó. É um chapéu. Ah, tá. Essa aqui, pessoal, é uma pedra que é em estilo chapéu. Realmente, olha só, parece um chapéu. Ali está o gado do senhor. E, ó, pessoal, nós estamos... Hoje o nosso tour é diferente. Nós estamos passeando no campo de caminhonete. Olha só. Pois é, o senhor trabalhou muito na roça, o senhor estava me contando, né? Agora é. E trabalha até hoje ainda ali, só que a gente não planta mais que nem a gente plantava feijão. Hoje não deu mais. Aham, hoje é mais tranquilo. Não, não. Pois é, eu queria que o senhor compartilhasse com nós, vou mostrar aqui um pouco pra você do canal. Que o senhor compartilhasse com nós o canal, a experiência que o senhor tinha dos puxirão antigamente, que me chamou muita atenção, sabe? A união do povo. Não, nós tínhamos equipe de 15, 20 pessoas, eram homens e mulheres, todos os casais. Nós batíamos inchada de manhã cedo até a noite, todo dia. Era o puxirum, hoje é na minha roça, amanhã é na roça do irmão, do cunhado. Tudo tinha. Então, quanto não passava, todos aqueles 20 companheiros que ajudavam a gente, a gente não voltava na roça da gente devolta. Quando a gente, dali 20 e poucos dias que a gente ia voltar, tinha roça que não dava mais conta daí no mato. Era bem complicado daí pra gente terminar ali. Onde que nós estamos indo aqui? Aqui, ainda no meu terreno. Ah, aqui no seu terreno. Ah, então o senhor trouxe nós pra conhecer aqui esse canto aqui. Sim, conhecer esse cantinho aqui. Beleza, vamos aqui. Ó pessoal, o Silvius falou que aqui é assim, ó, tem dias que tem bandos de capivara. Hoje, infelizmente, não teve pra gente filmar. Não enxergamos nenhuma. Ah, nessa costa aqui, ó. Tá, então seguindo a história do puxirum, nós fizemos uma volta aqui já no canto, né? Sim. No canto do terreno do senhor. O senhor falou que até voltar, 20 dias, 15 e 20. É, nós éramos em torno de 15 a 20 companheiros que nós batíamos enxada, todo santo dia. Então, todo dia, hoje era um puxirum na minha lavoura, amanhã era do punhado, depois da manhã era do irmão. Então, levava, quando não passasse todo, naquele daí voltava no começo de novo. Mas até voltar às vezes, já tava bem matada, falando. Aham. E daí era toda enxada. Pois é. Mas agora, você veja bem, como o pessoal era unido, né? Sim, graças a Deus nós tínhamos uma equipe muito unida. E todo mundo prosperou, daí todo mundo colhia, né? Não ficava nenhuma lavoura. Tudo, tudo. A gente cansou de ficar 40 e poucos dias naquela época. Era a prefeitura que tinha a batedeira. Então, eu e minha esposa ficamos de, cansemos de ficar 40 dias espalhando um monte de feijão. Abria aqueles montes de feijão e espalhava quando não era erguido no milho, pra poder bater aquele feijão. Era um sufoco. E depois que batia, às vezes batia mole, levava pra casa, ainda tinha que tirar o soro aquele feijão. Quanto à vez que aconteceu isso. Era um sufoco. Porque hoje eu não tenho saudade mais daquilo. Pois é, o pessoal tem que dizer, ah, eu tenho... Eu acho que o senhor deve ter um pouco de saudade do companheirismo, da amizade, da cooperação que tinha. As pessoas se ajudavam, né? Se ajudavam. Hoje ninguém se ajuda, vamos ser sinceros, né? Não, hoje já tá mais difícil. Ainda assim, que nem a nossa família, ainda se ajudavam. É, numa lidinha de gado, num... Ah, um se apurou num serviço, chama... Ah, não, ainda um ajudou. Ah, que coisa boa, né? É, nós ainda continuamos, mas não mais aquelas lavouras que nós fazíamos antes sempre, hoje estamos. Aquelas, aquela... Como é que eu vou dizer? E era um trabalho braçal mesmo? Braçal. Ó, e nós ia, eu subia pra cima de serro. O que que é subir pra cima de serro? É... Era onde tinha as terras de planta. A gente subia pra lá, roçava aquelas capoeiras. Nem bem terminava de roçar, já ia pra deixar porfinar aquela capoeira mais fina, tacava fogo, porque no tempo era feita fogo. Daí a gente queimava, começava a plantar. Na hora que terminava de plantar, já tinha que começar limpa. Você terminava limpa, nem bem terminava limpa, porque hoje já vinha a colheita de feijão. Então a minha vida era morar em cima daqueles rancos, pá. Enfrentando ali. Vocês tinham um rancho que dormia, dormia lá? Ah, nós já parava, eu já parava direto lá, às vezes. Daí era só eu da... Da família. Daí meu pai já plantava aquele fundo da Sousa Cruz. Daí ele cuidava das labores de fundo com as meninas. E eu era da herócia de milho e feijão. Mas éramos sufoco. Daí a gente arrumava um camarada. Às vezes tinha vezes que pegava um banco, tem vezes que pegava um ruim. Então muitas vezes a gente, que nem pra mim, era muito sofrido. Chegava ao meio-dia, a gente vinha fazer o almoço, já o camarada vinha. Quando a gente almoçava ali, já tinha que lavar aquelas trenzinhas, já fazia o café da tarde e já levava pra lavoura. Ah, é, mas... Chegava à noite a outra rotina de novo, pra você fazer a jantinha, lavar aquela loucinha, tomar teu banhinho de gamela. E era assim a vida. Barbaridade. E aí, não seria mesmo. Aqui tá a terneirada. Pois é. Mas no tempo do seu pai, com toda essa dificuldade, se prosperava, né? Seu pai comprou terra, garanto? Comprou. Muita terra. Porque antes de tempo... Terneiro bonito, olha. Uma terra era muito barata, não era cara que nem hoje. Antes de tempo, com duas, três vacas de cria, você comprava uma arqueta de terra, hoje vai quantas vacas de cria pra comprar uma arqueta de terra? Hoje, vamos ser sinceros, hoje inviabilizou você comprar terra pra produzir, não é verdade? Sim. Ele tá inviável? Sim. Ele tá inviável. Então, a gente saía em cima dos caminhões de lenha, que daí aqui os caminhões puxavam muita lenha, puxavam lenha daqui dos matos, a gente tinha que subir em cima da carga do maior do perigo e quando não, tinha que vir a pé. Quantas vezes a gente veio a pé, eu cansei de vir a pé, de correr a pinta aqui em casa, 32 quilômetros. 32 quilômetros faz o quê? Meio dia? Um dia? Ah, vai... A gente ia um pedaço da noite, eu saía lá tarde e um pedaço da noite, chegando em casa veio meia noite. Barbaridade. E cansada, a pézinho. Pois é, e o senhor chegou, tipo, a levar a família, pegar carona com caminhão de lenha? Toda a vida, eu e minha mulher e a minha menina, que era pequena, nós viajávamos em cima de caminhão de lenha, ia pra correr a pinta, dava graça quando a abençoava ainda levava a gente. Ficava feliz. É, ficava feliz da vida, porque era a única coisa, a gente precisava numa consulta, num... Hoje, graças a Deus, nós moremos num paraíso, que hoje a gente tem a condição. Tem a condição, né? Pois é, e o senhor leva, né? A gente vê que leva... Pois é, o senhor... Mas vivia do quê naquele tempo? Do que vocês viviam? Era tudo a mesma coisa, dava morando. Era plantando milho e feijão, tudo a vida. Também, tipo, o dinheiro que via era uma vez por ano? Uma vez por ano. O dinheiro que foi? O primeiro ano que eu achei que ia fazer alguma coisa, digo, este ano, se Deus quiser, eu vou melhorar a minha vida. Prantei nove sacos de feijão de 60 quilos. Tava uma coisa mais linda nesse terreno, ali, logo eu tinha pegado esse terreno, amigo. Que daí minha esposa ganhou de dança, um terreno na corredeira, e daí troquemos nesse aqui. E daí troquemos, ajeitemos, fizemos a lavoura ali, plantamos nove sacos de feijão. Tava a coisa mais linda, aquele feijão. E vai um dia desse, um dia que nem hoje, deu uma nuvem, e deu uma pedreira, deixou todo por terra. Ah, barulho, né? Você chegava, daí eu não queria nem, daí até a guria da IPAG tava lá em casa, esse dia, mas era muito amigo com ela. E vamos lá, e vamos lá, que eu vi, eu disse, não vou. Ah, não tenho coragem de ver, porque minha lavoura acabada, vamos, vamos lá. Chegamos ali, homem, dava até pedra de você chegar em roda, aquela lavoura que tinha de feijão podre, que tinha feijão embajando, tinha feijão aflorescendo, tinha feijão... Moeu? Moeu. Mas setou tudo. Depois, patinho, por teu calos, a gente colheu aquele, aquele feijão foi se ajeitando, foi brotando, aquele speque quebrou. Na época ali ainda colhemos duzentos e poucos sacos de feijão. Mas daí o preço, daí aquele ano ajudou, a gente tinha o financiamento no banco, deu pra pagar as contas, a curadinha. Aí escapemos da conta, ainda mais não demos. Tive que arrumar gente pra colher aquele feijão igual, como se fosse, eu tinha feijão pra colher quinhentos, seiscentos sacos de feijão. Ah, é verdade. Doiscentos. Conheu três vezes menos. Era, 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 era a hora de forgar. É, eu achei que aquele ano ia forgar, pra ver o tipo que tava o feijão, e foi uma balada mesmo. Olha só. É, todo mundo passa o seu trecho, né? Nós um ano, nesse serra aqui eu tinha, mais uns seis sacos de feijão plantado ali, pra cima da casa. Pense que feijão mais lindo que era, era financiar no banco também. E se atranquemos a arrancar o indigente ali, se atranquemos a arrancar, quando arranquemos tudo aquele feijão, era remolhado. E chuva. E naquele tempo ali chovia, chuva, chuva mesmo, que não dava mais pra você fazer nada naquele feijão. Tá. Fui lá no banco, disse que eu não tinha direito no proágua, porque eu tinha arrancado o feijão. Gente, como é que eu vou pedir proágua? Seu tempo tava bom, eu arranquei o feijão pra secar, pra bater. Como é que eu ia vir pedir proágua? O proágua é o seguro... É o seguro. O seguro que cobre a safra do... Cobra a safra da perca da lavoura. Aham. Perdi tudo, não tive nada. Não teve direito. Nada, nada, nada. Levei aquele feijão, tinha um secador ali no Padre Lourenço, levo pra lá aquele feijão, botemos no secador, por azar, sai uns tijolos de baixo ali, passa o fogo direto, torremos aquele feijão, aquele feijão tava cozinhando. Mas era pra perder mesmo. Mas pra perder. Daí falei pro meu padrinho ali, tipo, padrinho, esse aqui não tá certo não, é assim mesmo. É que é muito molhado. Torrou tudo. Feijão na época ali que eu tinha pagado a três contos o saco pra arrancar, vendia cinco mil o saco do rato. Tá louco. Prejuízo, né? É, meu Deus do céu. Eu levei cada prejuízo na lavoura que não gosto nem de me lembrar. É. A lavoura, ela tem um segredinho, como diz o meu avô. Sim. Quanto, quando a gente plantava mais pouco, plantava embaixo do milho, fazia consorciado, como se diz, se atracava o tempo, choveu, se arrancar o feijão, ele ia tudo no milho, ia amarrando tudo. Dava aquela ventania, derrubava, uns derrubavam, outros ficavam galados no pé, ou aí era o sufoco que aconteceu. E hoje, estão passando por uma seca. Naquilo, antigamente tinha seca? Não, antigamente era a maior chuva. Chuva, chuva, chuva. É, porque aqui é Costa de Rio, Costa de Rio não nega, né? Chegava o tempo da coieta do feijão, era uma tristeza. Era muita água. E agora, uns tempos pra cá, daí virou em seca. Chega no tempo que você planta ali, depois, pra plantar dá o que vem, chuva, chuva, e depois daí vem a seca. Aham. É, e ele tá seco já agora, né? Já. Já tá seco agora. Nós vamos mostrar o milho aqui mais na frente, ele tá com o pendão florido, né? Não, mas tá sequinho, tá torradinho. O soja não, o soja aguenta mais, essa lavoura que tá aqui no fundo, né? Sim, o soja já tá bem melhor. O soja, o soja aguenta, ó. Porque o milho, ele tá bem na força que ele precisa, a chuva, é que ele tá encanado e aflorescendo e embunicando. Então, a parte que ele precisa muito de água. Os técnicos falam enchimento de grão, né? É. A hora que ele tá formando o grão, que é agora, que precisa, né? Não, mas que nem agora, que ele daí, ele tá aflorescendo, olha aí como é que tá. Tá aflorescendo. É o que o senhor falou, aflorescendo, bonecando, né? Sim. É a hora que precisa mesmo. É a hora que precisa de água. E daí, na hora de juntar o grão, se não vinha chuva, ele não cria grão, né? Sim. Pois é, o tempo tá mudado, né? O senhor tem observado isso, né? É o senhor que vive na natureza. Bastante. É, quem não sabe, que isso aí faz parte, a chuva faz parte da lavoura e do canto, o gato. Faz muita parte, porque daí acaba com o passo também. Eu fiz uma lavourinha de milheto ali, mas já se entregou também. Não tem como... Olha só, o pessoal tá enrolado, olha. Dá dó, na verdade, né? Não, é uma julgaria. Por baixo ele tá amarelo e em cima ele tá o pendão aflorescido. E só na esquadra aqui é vinte e poucas hectares. Esse aqui não é o senhor que planta, é parceria, no caso. Essa dali é só eu. Ah, essa aqui é a parceria. Ah, tá. Essa aqui é a parceria. Olha só, gente. Como a gente fala, tá torrado, olha. Esse de baixo tá aqui, ó. Lá do de baixo. Eu queria que o senhor abrisse um pouquinho, parasse um dezinho. Olha só, gente. Que dó. Esse aí já é um milho que já deu prejuízo, né? Já vai dar prejuízo. Já tá, nem que chove agora. Já não tem mais como ele dar o que ele prometeu no início. Olha só. O que o pessoal tá colhendo hoje, assim, normal, de milho por hectare? Ah, isso aí varia muito. É cento e pouco saco. Varia muito. Cento e pouco. Pois é, mas cento e pouco saco é muito pro senhor que plantou na roça, na tiguera. É, é bastante. Só que hoje até aqui tá bem mais avançado. Nós ali na época era atrasado. Era tudo no braço, né? Era tudo no braço. Hoje você faz qualquer lavourinha aí, tem gente que põe até 200 sacos por hectare. É. Vai, mano, não. É, de não acreditar, né? Em tudo que tá, em toda essa evolução que tá acontecendo aí. Que até 200 sacos por hectare é muito milho, na verdade. É muito milho, na verdade. E hoje, antigamente, a gente fazia lavouros de milho. Olha, o milho era só pra criar um porco, criar galinha. Não tinha valor. E hoje, não dá mais pra você criar porco, não dá mais pra criar galinha, por preço, pô, milho. É. O milho tá valendo ouro, né? Tá valendo ouro. Beleza. Tipo isso, quero agradecer o senhor aí por falar com nós mais uma vez, né? Fizemos mais uma matéria, meu. Eu te agradeço. Desculpa, a gente não sabia falar muito. Que nada, né? O que faz com o estudo também? Não, mas o senhor... Porque a gente só trabalhava, não estudava. Não, mas o senhor... Eu saía da escola com sete anos, só almoçava ali e já a enxada pegava. Ficava o dia inteirinho plantando trigo naquele cheiro, velho, lá. Na enxada. Pois é, mas na vida o senhor é doutor. Eu respeito o senhor, viu? Pela história, né? É, graças a Deus. Sim. Ainda agradeço a Deus da saúde que a gente tem e a vontade que eu tenho. A coisa que eu mais gosto é de trabalhar. Pra mim, não tem. Eu não gosto de passear. Saio assim, vou visitar um amigo por muito companheirismo, mas não gosto. Eu gosto mais de trabalhar. Tá no trecho mesmo. Tá no trecho. É a coisa que eu mais gosto é levantar de manhã cedo e ir no galopão tomar meu camarguinho. Eu não tomo café preto em jejum, nada. Meu quebra jejum, eu... É um camarguinho. Meu camarguinho. Beleza. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Fique com Deus, viu? Boa saúde. Você também. Obrigado. Fique com Deus. Ó o pessoal, tá subindo ali um... A família. Neto e neta e tal. Então, pessoal do canal, peço pra você que tá do outro lado que deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente que aqui tá cheio de vídeo nesse estilo, tá? Muito obrigado você que ficou comigo aqui nesse vídeo. Vai aparecer outro vídeo aqui do nosso canal, aqui assista outro vídeo da Roça, tá? Grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.